Boa noite, mais um crime bárbaro. A Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar um homem que assaltou e estuprou uma jovem em Copacabana na manhã de ontem. Hoje foi divulgado o retrato falado desse criminoso. A jovem foi atacada no apartamento em que mora, neste edifício em Copacabana. Com a divulgação do retrato falado do suspeito, a polícia espera receber denúncias com pistas sobre ele. Um jovem de aproximadamente 20 anos, pardo, 1,70m, magro, cabelos pretos e olhos castanhos. A vítima foi uma das primeiras clientes desta padaria no domingo. Eram cerca de 6 da manhã. Depois de tomar café, a mulher foi seguida pelo estuprador. Ao abrir o portão do prédio, ele disse que também morava ali. Como se mudou há apenas um mês e meio, a vítima não desconfiou e permitiu a entrada do criminoso. Para piorar, na hora, o edifício estava sem porteiro. Já dentro do prédio, o criminoso rendeu a jovem com uma arma e levou-a para dentro de casa. Roubou R$ 150,00, máquina fotográfica, laptop, alguns pertences e estuprou. Funcionários da padaria confirmaram que a vítima estava sozinha quando veio tomar café. E que o criminoso pode ser uma das pessoas que passaram por aqui mais ou menos no mesmo horário. Mas como a loja não tem circuito interno de TV, a polícia procura nas ruas imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado a passagem do bandido. Eu espero que as pessoas liguem para o disco de denúncia ou até mesmo para o telefone do plantão da delegacia para poder colaborar com as investigações. Este ponto de táxi, bem em frente ao prédio da vítima, tem quatro câmeras, mas nenhuma voltada para o outro lado da rua. A delegada acredita que o suspeito frequente a região, mas até agora ninguém o reconheceu. Nunca vi. Para mim é diferente, nunca vi não. Qualquer informação sobre esse caso pode ser passada, como disse a delegada, ao disco de denúncia. O telefone é o 2253.